O que é que você está esperando no momento único? Tudo bem? Eu estou filmando direto para ver se interessa o vídeo para alguém Mas você tem razão, às vezes a iluminação, o momento não está muito Alguém está manchando O que é que você está fazendo? 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 Ando direto, pra ver que interessa o vídeo pra alguém. Mas tu tem razão, às vezes a iluminação, o momento não tá muito. Tchau, tchau.